Depois de passar por uma varredura, o Palácio do Planalto recebeu o presidente Lula nesta quarta-feira. Na agenda de trabalho, reuniões com vários ministros. Em seu primeiro dia de agenda no Palácio do Planalto, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu com os ministros da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, das Relações Exteriores, Mauro Vieira, da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, e da Fazenda, Fernando Haddad. Lula também participou da cerimônia que empossou o vice-presidente Geraldo Alckmin como ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Além do presidente, várias autoridades participaram do evento. Entre eles, o ministro da Justiça, Flávio Dino, que falou sobre as primeiras diretrizes definidas pela pasta, como combate a ações antidemocráticas e a edição de novos atos para que a Polícia Federal apure crimes anteriores, os chamados crimes pretéritos. Dino também confirmou o pedido de notificação aos postos de combustíveis de todo o país para que expliquem o aumento no preço dos combustíveis nos primeiros dias do ano e falou sobre o decreto presidencial que determina o recadastramento de armas de fogo. O que nós fizemos foi alterar a regulamentação via decreto presidencial para adequar a regulamentação à lei. Ou seja, nós não estamos descumprindo uma decisão do Congresso, é o contrário. Nós estamos cumprindo uma decisão do Congresso Nacional materializada, tal, da liberação na Lei 10.826. Então é isso que nós estamos fazendo. Vai haver agora um recadastramento de armas, porque infelizmente houve muita fraude, crimes, desvios. E eu tenho certeza que todo mundo é a favor da Justiça, da Segurança Pública. Nesta sexta-feira, Lula vai fazer a primeira reunião ministerial com todos os 37 empossados. Lula vai fazer a primeira reunião ministerial com todos os 37 empossados.